O presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. completando 28 anos, te cansa, né. Então, vi o candidato, conheci o Sérgio Moro pessoalmente depois das eleições, um breve contato nosso no aeroporto, uma vez, uma peste de mão, nada mais além disso, um telefonema que eu recebi dele, quando estava em Parnaíba, estava ao mal entendido do que ocorreu no aeroporto naquele momento. E vim conversar com ele depois das eleições. Se eu o convidei, se ele aceitou, porque nós estamos emanando a mesma proposta. Agora, não é fácil a vinda de presidente. Acho que é moleza, né. E aqui, vamos supor que eu sancione tudo, o povão se volta contra mim. Que eu vete tudo, uma parte considerável de parlamentar se volta contra mim também. E tem certas coisas que não tem nenhum erro. Ou você ama a Dora Maria ou não ama, não dá para ficar casado nessas situações. Então, peço para Deus que me ilumine, que realmente olhe para o povo brasileiro, que não tem religião, não tem problema nenhum, está certo, respeita isso aí, mas como cristão, com toda certeza, o limite longo será dia 5 agora, mês que vem, às vésperas, nós, 7 de setembro, e nós temos que dar esperança a esse povo brasileiro. É o que eu posso falar com os senhores. Continuar como estava, não dá mais. Eu até falei uma besteira uma vez, né, besteira. Alguns perderam a noção do direito de fazer besteira. Não quer dizer que a besteirinha é aceitável e a besteirando não. É isso daí. Mas, certas pessoas manjadas, primam até hoje, pelo meu entendimento, para fazer práticas reprovadas. Então, é uma decisão difícil, mas tenho certeza que estaria em paz com a minha consciência perante Deus e perante vocês. Ok? Muito obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.